Se eu pudesse, acabava com a dor Se eu pudesse, só existia o amor Eu pegava a maldade do mundo, trocava por poesia A inveja ganhou essa tristeza, era pura alegria Todos juntos, numa plena harmonia, cantando a canção Expressiona forte energia até teu coração Uniria o sol com a lua, misturaria a minha história com a sua Criaria o mundo perfeito pra mim, pra você Criaria o mundo perfeito pra mim, pra você Me diz aí o que eu faria Criaria o mundo perfeito pra mim, pra você Criaria o mundo perfeito pra mim, pra você Me diz aí o que eu faria